Aí galera, continuamos em Torres Agora, uma continuação, Amor Perfeito Feito pelo Rafael Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinta a falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não ser viver Vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu te amo Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou O que passou, passou Eu não consigo te encontrar Eu não consigo te encontrar